Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal A Green Game. Se gostarem desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se. Iremos traduzir o jogo The King of Fights 12. Vamos lá? O King of Fighters 12 Bem-vindos ao The King of Fighters. Permita-me explicar as regras do torneio. As partidas serão disputadas 3 contra 3. O torneio será jogado como uma prova de tempo, onde você estará competindo pelo melhor tempo de vitória em 5 partidas. Se você não gostar do seu tempo de vitória original, cada partida pode ser repetida uma vez. Boa sorte a todos vocês! E aí E aí E aí Ah! 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 Ah Round 2, ready, go! Round 3, 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 ready, go! Final round, let it go! Let's go! Yeah, baby! Select the order Round 1, ready, go! 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 効果! Go! 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 Goal! 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 Mediante! Go! Go, Cat! Go, Cat! Sa-a-a! Sa-a-a! Go, Cat! Oh! Oh! Ah! You lose. Oh! Round 2. Ready? Go! 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 Damn it! You win! Yeah! Baby! Round 3. Ready? Go! 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 Oh! Down the floor, ready, go! Oh, hey! Yikes! Hoh! Yah! 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 Oh! Yahko! Yahko! Has it! Yah! Yah! Ahh! Ah! Hah! Hey! Ah! Ah! E aí E aí E aí Continue Select your member Select the order Round 1. Ready? Go! Ah! 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 Oh! Damn it! You're weak! You have no hope of winning. Round 2. Let's go! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Get all you got! Get all you got! Not so fast! Get all you got! Get all you got! Get all you got! You win! You have no go of me. Select the order. Get all you got! Round one! Ready? Go! Go! Stop! Go! Move! One! Toopsy! Você ganha! 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 Você ganha!